Graças a Deus! Estamos de volta aqui na RAC TV do município de Surubim com o nosso show da bondade. E nesta terça-feira vamos falar de cura interior, de vida espiritual, porque sabemos que são muitas as pessoas que sofrem com vício do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, vício do jogo, vício da prostituição, da cachaça. Enfim, são muitos os males que afetam as pessoas e muitas vezes você quer se livrar desse mal que vem prejudicando a sua vida e muito. E meu amigo, minha amiga, você não encontra uma saída, uma luz no fim do túnel para você se libertar. Então se você já procurou vários lugares, vários caminhos e ainda não se libertou, eu digo, meu amigo, para você, sem medo e com toda certeza que você vai se libertar quando você crê de fato em o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Porque, meu amigo, com o nosso Senhor Jesus Cristo nada é impossível. Primeiramente o nosso Deus. Então, aqui a gente pede ao nosso Pai, a gente pede ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu santo Filho, para que esse mal seja arrancado da sua vida. Então, para Deus, nada é impossível naquele que crê em o nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, se você quer se libertar desse mal que vem prejudicando muito a sua vida e também da sua família, todo mundo sofrendo junto com esse mal, meu amigo. Então, se você tem um mal em sua vida, seja o mal espiritual, seja o que for, meu amigo, que vem prejudicando a sua vida e você já não vem se sentindo há muito tempo, não vem se sentindo bem há muito tempo, não quer mais isso para você, porque você sofre muito, meu amigo. Às vezes você chora, às vezes você se tranca em seu quarto e você fica pensando nas coisas erradas, nas coisas feias que você vem fazendo, que acontece de ruim na sua vida. Às vezes você tem vergonha de você mesmo, meu amigo. Você precisa se libertar desse mal. É a sua cura interior, é a sua vida espiritual. E todas as terças-feiras nós estamos aqui para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu amigo, você quer se libertar? Você crê em o Senhor Jesus Cristo? Então, se você crê em o Senhor Jesus Cristo, você crê na libertação desse mal, precisa dizer apenas amém. Diga apenas amém. Você pode dizer agora, diga amém aí onde você está. Então, quem crê, diga amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Nesta quarta-feira estaremos de volta aqui na RAC TV para o nosso dia de glorificação. Vamos exaltar, vamos glorificar o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Porque, Senhor, nosso Deus maior, o nosso Pai eterno, nós não somos nadas, meu amigo. Que Deus te abençoe. Um bom dia para o Senhor e para a senhora. Um bom dia para o Senhor e para o Senhor. E vamos ver. E vai ter o Senhor e para o Senhor. E vai ter o glória para inferior. E vai ter o brmano mesmo.